Magia solta Querendo libertar Te mostrar o amor no peito E cantar Fissura louca Tô querendo te abraçar Pra mostrar o amor no peito Ouça o seu pulsar Tem o poder de amar Vem depressa e devagar Tem dias que não sei Se vou suportar A solidão que invade a nossa vida A tua indiferença É minha prisão O coração sempre há de ter vez e lugar Tem o poder de amar Vem depressa e devagar Tem o poder de amar Vem depressa e devagar A tua indiferença É minha prisão É minha prisão O coração sempre há de ter vez e lugar É Tem o poder de amar Vem depressa e devagar Tem o poder de amar O poder de amar Tem o poder de amar Vem depressa, é, vem devagar